Em Caxias, a saída temporária, prevista na Lei de Execuções Penais, beneficia 16 presos. Eles já saíram da unidade prisional de ressocialização nesta segunda-feira. O benefício da saída temporária é concedido a presos que estão no regime semiaberto, ou seja, eles podem desenvolver atividades fora do presídio, mas têm que dormir dentro da unidade prisional de ressocialização. Os que tiveram o benefício da saída temporária este ano devem retornar até o dia 28 de dezembro. Na capital São Luís, a primeira vara de execuções penais liberou, para a saída temporária, 1.058 presos. Entre as exigências para serem cumpridas pelos beneficiários da saída temporária estão fornecer o endereço onde reside a família ou onde poderá ser encontrado no gozo do benefício, não frequentar bares, festas ou similares, se recolher no endereço informado no período noturno. De acordo com a Justiça, o Maranhão é um dos estados com menor índice de presos que não retornam às unidades prisionais. Em Caxias, nos últimos dois anos, somente dois presos não retornaram, o que é um número baixo se comparado com outras regiões do país.